Olha agora que é sério Olha, vem aqui, caralho Mano, viste esta no play? Virei 3, caralho Roda-se Caga-te no play, caralho Que estupidas, não dá mesmo para ver Olha que merda Cagando a play, mano Faz highlight, faz highlight Ah, esta vai para highlight? Claro que vai Oh, mano, eu escondi-me e me virei 3 guys facas Só isso Posso aceitar-te? Podes, podes E ganhaste a faca assim? Eu virei e matei 3 guys Estava escondido Pus para ele, fiz o equal de sangalhos Que caralho Bora, bora, bora Bora ganhar-me, eu não gosto de perder Então é para ir a onde? Olha, vão meio, saltem para a água e vão ver Que eu vou a ver Então siga, porra, queres que o smoke meio? Ah, não é preciso dizer Hein? De certeza? Estou aqui Foda-se, olha a puta Ai, eu vou lá da ilha Desisto de te tentar salvar Para, na plataforma, acabei com eles Não é de, não é de Vem, 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 não é de Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Não, não, não Vem, vem, vem Vem, vem Vem, veja o sor Eu sou um sor Sete-hé 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 Mais bem, mais bem Fujam os dois, não Fujam os dois 3, 2, 1 Espera, não Fujam os dois Foge, foge, Bux, foge Fiquei bem nervoso Foda-se, fiquei bem nervoso Eu sou do primeiro, Bux Deixei-o ir, tem que tocar Eu tenho delay, ó, no baixo Eu tenho delay Fiquei bem nervoso Foda-se Alguém me dá um comando PlayStation? Nada Deixa-o tocar Já tem os cabos Calma Deixa-o tocar, Nino E conta Conta, que tal? Olha, tu tens jogado Fiquei bem nervoso Fiquei bem nervoso Não, estavas assim Devia-me ter escondido, não é? Mas não, como é que eu dou Ed ao gajo Jogais da meta seguida Eu devia-te ter escondido É boa, é Sim, sim, claro É isso, estou a aprender Estou a aprender Mora, mora Para jogar safe Para ganhar, é sim Para poder guardar Que se foda Não, eu quero aprender Quero aprender Mora, mora Cuidado agora Tinha-mei que pegar as escadas Mais uma vez É louro Está em meio Está em meio Atagada Outro mini Outro mini Outro mini Tinha-mei que pegar as escadas Arma Arma Arma, arma, arma Arma Olha, toma esta Que esta é Vem jogado No Mind Foda-se Hummm Cadê-a uma É, eu sem um kev Não tinha Não, não Eu não matei Eu matei um gajo com kev Eu matei um com kev Eu jogo para as escadas Sempre com um Pronto, eu vou ao oeste Ora Conta com um full-by Eu matei três gajos sem kev É full-by Eu tenho três gajos com o SP Eu sou moleco Caralho Atires, atires, atires Ui Flashes aqui? Está saí, está saí Já ouvi Eu tenho caneta no meio Dá bom Falta aqui Outro Outro À direita Caiu lá Está lá À direita Está surto Está surto Não matou Eu tenho que jogar com mais calma Que hoje eu estou a pôr Matas esse, está a tiro Calma Estar aí Claro Pois é, pois é, pois é Pensei que era o da cap Caga, caga, caga Dá-me arma Vou jogar com mais calma Que eu só estou a correr Ai, que merda Vai ver Dá-me aí, Nino Dá-me aí, é o move Apanhaste a minha arma, Nino Boa Estou, estou Dá-me a minha capa Aqui atrás, aqui atrás, Nino Ora Vou tirar tudo de ele Nas escadas Eu vou jogar com mais calma É Vou parar tu para ele, caso Muito obrigado pela donation neste canal Obrigado, Grano Luís E a lúbica puta na cabeça, mano Obrigado, Hermano Não Mocaram já Vamos lá agora Vamos lá Vamos lá Olha, ataque em mais Tá sur, tá sur Eu só assisto Vamos buscar Vamos buscar Vem buscar Ataque puxar, tá puxar lá Tá puxar B, tá puxar B Está correu mal Isto é isso para mim Opa é que ele é Do oficial É para tu viz como é que eu sou Ei malta, só assistências Mas bom dano Quatro assistências Pá Né Igualdese é foda Eu sei, por isso Não pode trabalhar sozinho Vais correr? Anda puxar Puxa Puxa Nada, meio, calma Calma agora Calma agora Calma agora Calma agora Eu não entendo Jogue em meio Se calhar Eu não sabia Pois Vou buscar essa arma Vou estar a fecar Vou se colocar a templo Se quiserem dar se cuidar Se quiserem dar se cuidar Boa, boa, Fox Vou contigo, Fox Queres arma? Queres arma? Estás com coisa? Cazu, Cazu Calma, calma, calma Calma, calma Batei aqui na Calma Calma, calma Calma, calma, vai Calma, calma Vou passar essa semana Se não andasse para correr Já estou no B, já estou no B Ok Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu vou andar aí a correr Não estou a dar toda a moda, não estou a fazer entries. O último arado lá. Faz a bomba então. Olha a bomba, olha a bomba. Este gajo de CZ. CT. Está onde? CT. Na praia. Bora! Boa, boa. O que tem que ver? Não, o que é que tem o novo update do NoPixel? O que é que eles lançaram? Mapa, scripts... NoPixel é muito forte, mano. Para pessoas gajas. Vemos que isso! Me salvar? Como assim? O que é? Tens no meio? Não, compre aí! Olha a bomba, deu-me logo! Um cabo! Cuidado com tu ressosinho com a bomba, malta! Cabo chocado muito! Ai! Um, dois, dois. Um câmera e um... Abansa a cebada, abansa! Onde é que está a cebada? Eu não vou entrar a cabo. Está ali ao fundo. Isso era da câmera. Isso era da câmera. Olha para o mar. Vamos pegar a água. Tomou a dois. Águas. Não, não, não. Estamos ali dois. E aí ele correu para o armo. Eles só estão ligados com um B, Pips. E é sempre, o gajo está sempre para... Está sempre para essa linha. É essa linha. É cabe? É cabe, é coruja. Cabe é essa linha. Grande pipoca! Um beijinho para a filhota, pá! Ih, armou! Dois B. Dois B. Matei meio. Cabe, cabe, cabe. Estou assessor, malta. Dois B. Dois B. Está ao outro meio da W. Na porta. Ei! Está do A agora. Está do A2. Está lá ao fundo. Está lá ao fundo, não está bem. O que é que está ao meio do A2? O do A2. Estava no outro. Estava lá ao fundo, não estava aí. Ele mudou de posição. Não dá para meter base, direto, ou contacto, ou caralho, alguma cena. E eu posso ir à frente. Eles só querem ir depois do spam. Eles não metem spam, eles não metem smoke. Então eu dou, eu meto o spam. Tu já é flashado, você então? Sim, sim, eu flash. O que é para jogar sério é para jogar sério. Eu vi águas, acho que eu vi águas, ou águas ou meio, ou águas ou meio. Eu sou mãe, está aqui águas, está aqui águas. Oi, bora. Bora, caralho. Aí já é. Eu sei. Eu fico orgulhoso. De ver aí noção. Tem que ser. Caralho, print screen. Primeiro e segundo, bora. Tire em clip desta run. Foda-se. É para o TikTok. Eu quando entro, quando entro a partir com esta arma, mano, é uma loucura. Bum, 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 bum. E dá sempre aí de outro, mano. Eu acho que tenho que jogar sempre com esta merda, mano. Se eu sou sincero, não estou isolando. É, já tinha dele. Foda-se. Matei o meio, matei o meio. Vai, 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 vai. Matei outro meio. Ó, tia. Ó, tia aqui, ô, ninos. Todo bem, né? Pode ter puxado o B. Tá a sua, Nubia. Tempo. É melhor lá ir eu, mano. Caso, é melhor lá ir eu, mano. É, não está a tempo, lá. Deixa eu. Vai, vai, vai. É a lei da bala. Vamos. Vez mesmo o que é preciso. Confiança e um XM. De resto. Vou, vou smocar uma aí, bro. Vou pizer-se de bem. Vou puxar a coruja. Puxa com foco. Ah, eu tiro o Nubia, né? Vamos lá, se mano. Tô cravado na cama. Anda, vou. Puxa, segue pra cima deles. Bora. O que é isso? Tá aí, ele, puxa. À direita, Nino. Ah, vazou, vazou, vazou. Tá aí, dentro. Olha, tem um pato. Tá à costa. Vem. Bora. Anda. Bomba, 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 essa liga. Bomba, essa liga. Bomba, essa liga, ouviram na... Tá aqui um. Dois. Bora, bora. É sempre a bombar. Bum. Essa é a arma, não é? Esta é a minha arma. É, pra matar a leitura. Não sei se é só. Mano, tenho o jogo fora. Merda, jogo bem com isto, caralho. Bora. Vamos embora. Vamos embora. Esticam. Vou-lhes atear logo. Vou-lhes atear logo. Vou-lhes atear salinha. Estão a puxar o asso, eu. Ouvi aqui uns passos, pá. Tá lá, sentia, sentia. Foda, sentia. Quinta bomba, pá. Foda-se, mano. Mais um. Dar. Ih, estava mesmo. Está a puxar águas. Águas. Dei-lhe tiro furado, irmão. Vai, ele assumiu. Quem é o cabo, quem é o cabo. Depois estou a que me tias, por causa disso, para baixo. Não, não, não. Eu estava lá, foram eles, não estou a perceber. Bora. Eu não tenho time na minha arma, não. Não havia de ter, por acaso. Não é que querem jogar. Eu curto jogar no B, mas posso jogar noutro sítio qualquer. Eu jogo na Coruja. Querem fazer 3,5? Não. Eu vou ao meio já. Hã? Tenho... Fazer 3,5, pô. Pode ser, pode ser. É bom, óbvio. Pronto, eu também não tenho, cara. Não, não, não. Eu vou ficar aqui na porta. Eu vou usar para ir 3,5. Eu tenho que jogar noutro sítio. Os steps. Para o lado A, para o lado A, steps. Meio. Pelo assaltando. Para o lado A. Meio, meio, meio. Meio, meio. 2,2,2,2, mais 2, mais 2. Tem escadas ali. E eu estava do lado A. Ganha main? Está a entrar a câmera, está a entrar a câmera, caralho. É morreram os dois, vocês? Vocês me estão jogando o lado A. ABS, um move. Para o BBS. Foda-se. Mano, deu-me logo, é? Filha de uma puta, mano. Caralho, fica a pilar, homem. O BBS, caralho. Eu não tenho que bondir. Estás na posição que eu quero ir. Não percebi, é que ainda por cima, não sei. Estava muito. O gás é-me logo, é? Foda-se. Com vocês, os dois ali, é que tenho que levar pelo menos um. Pronto. Vamos morrer os dois juntos. Eu vou jogar a coruja. Vou forçar? Eu vou lhe dar na cara. 다 toque-te. Ai, mano. Tudo branco. Estou do lado. Keep em, keep. Vamos ver se mato a unha. A bomba foi plantada Os terroristas ganham! Se perdermos esta ronda, ganhamos a outra, não é o jogo, caralho. Sim, sim, sim. Olha... Fiquem no B outra vez, que eu acho que vai ser igual, Linus. Eu vou ao Asma Khan. Estou chico no meio. Joga a Coruja. Olha, nem de B. Estou bravo de B. São escadas na 2. É default isto. Estão a ganhar o A. Estão a puxar A, mano. Estão a ganhar o A mensalmente. Oh, Mãe do Céu. Aí já, do lado. E lá? Olha que estão aqui merdas B, mano. Pode ser B, pode ser B. 2 lá, 2 no A. E B, E B. Foda-se, como é que ele vai entrar aqui? 1 B. Foda-se, filho de uma puta. Filho de uma puta, p***. Foda-se, filho de uma puta, p***. Foda-se, filho de uma puta, p***. Ele vai passar aqui no meio. A sopa de uma puta, p***. Tinha de uma puta, p***. Foda-se. Foda-se, filho de uma puta, p***. A todas as duas... A gente tem uma puta. Você pode responder. Foda-se e ver a mesma coisa. Foda-se. Foda-se. Foda-se, filho de uma puta. Eu estou a ouvi-los aqui, ó Fox. Um A águas para o lado do A. Nada é pior. Mas, ó Fox, estou a ouvi-los aí, mano. Lás na mente do A. Um meio, janela e um A. Eu ouvi-los do teu lado. É para aqui, para o A, caralho. Mas eu acho que não está nada aqui, né? Nada na mente. Calma agora, calma agora. Venha agora. Ai, a bala que ele muda. É isso. É, calma. Eu estou a ouvir Steps, estás-me a falar. Não sei, calma agora. Oh, foda-se. Ai, caralho. Edson, o que é que és contigo? Arriff que tenho. Como é que é? O que é que estão a fazer? Ah, estão a jogar safe, para não morrer. Ah, foda-se, o Ana vai para o caralho. Foda-se. Pá, que merda, mano. Isto é que tinham nas costas. Agressivo em A. Oh, homo, podes... É isso. Corram lá. Eu flash para vocês. E de tombar o AWP lá, ele vai estar todo branco. Mãe, parece que ia estar todas as pessoas. A gente já conseguiu. Foda-se. Ah, eu não consigo ficar de nada. O que é que vai estar todo branco? Está todo branco? Isso aí. A gente tem a ganhar! Isso aí, olha esse ultimo. Fica no meio, fica no meio Está aqui um gajo no meio, acho que sou ele, mano. Não, vamos ganhar. Ganhar sozinho. Estou contigo. Nada. Tenho ar, bem. Que desabomba? A bomba está bem no BR, corre para lá então. Não, ele estava aqui no meio. Fica com o meio. Está aqui um. É os dois, é os dois, é os dois. Estou a IB. IB. É a IB. Cai a água, cai a água. Faz barulho. Faz barulho. Não tens que arriscar-se, claro. Não, mas não. Não. Eles assim vão checar isso, caralho? Estás ali de costas? Apesar que eles não vão checar. Estão ali? Estão ali. Estão ali. Eles tapam o vestuário. Eles vão tiverem checar tudo. Estão ali. Estão ali? Estão ali? Estão ali? Estão ali? Estão ali? Cuidado irmãos! Nada aqui! Fala louca mano! Eu estou a ouvir o G.I. foque-se, aqui a correr à tua frente! Estou a ouvir o G.I. Nino... Mais nada aqui! Tinha dois meios! Agora estou a ouvir o meio! Sai o meio, sai o meio! Estou a usar a janela! Ganha, ganha a meia! Estou criado em uma janela! Garibbo! Tem dois aqui já! Estou criado! Dois jáguas, está a puxar! Dois jáguas! Passou para ti! Passou para ti! Olha lá! Oh pá, esta chita! O que pariu esta merda? Estão a ir ver a casa do... Mano, isto pra mim não gostaria, pode vir quem vier... Estão a botar a ver... Estavam a voltar para não estar à janela, depois de ganhar o meio, pá! Não vou ver um gajo de costas sair para o meio, está a molhar a janela, abrir as costas... Bora, bora! Não, isto esquece, não vais ganhar este mapa, nem f*** Vou deixar agora... Meu Deus do céu, que misto anda... É f***... Ouviste o caso? Estava um gajo com o Gafi no meio... Não, isso é mentira, Top Easy... Eu ouvi um de costas e os gajos... Eu leio sempre no final, mas já vou ver a tua... Mandaste agora... Oh pá... Não me f***, meu... Os dois estão a apontar para mim... Desculpa, Top Easy... É doido... F***, é doido... Ovo está de vida! Eu moro em dentro de vida, mano... Ovo está de vida, mãe! Dez de vida... Amei... Amei... Mais uma... Dois, mãe... Um deles a dez... Mais uma... Conellar, mãe... Mais uma... Vamos ganhar as semadas! Vamos ganhar as semadas! É para o A... É para o A... Acho eu... Ou águas... Eu acho que está a gente comiigam, mano! Eu smooke... está surto, está surto é o outro, estão surto surto, meu Deus arma arma eu tenho, eu tenho, eu tenho leva, leva Isso às vezes não é verdade, Otto Pizzi, porque tu às vezes estás indo segundo extremos e podes não ver. Eu não o vi hoje, por acaso. Está surto, está surto na bomba. Com escadas e um dento do A, vamos lá. Cuidado de pilar, cuidado de pilar. Boas ovos. Está até meio? Não. O Fox estava muto, mas está a limpar meio. Tem meio todo, tem meio todo. Está aí um muito a surto para ir desde HP. Caga no meio, Azul. Caga no meio, ele limpou tudo. Eles devem ir águas, porque eles estão a chitar. É o único gap. Para cá, poxa. Nada assim. Traz a smoke no ar. Agora está ele. Quanto é que eu tirei esse cabrão? Ai! 98, mano! Como é que esse gajo morre, irmão? 98. Eu não quero isto, mano. Quem é a minha? Quem é que é? Eu quero a minha arma, mano. Toma lá. Não, eu tenho git, irmão. Olha aí. O que é que é outra mesmo? Sozinho que se achou mesmo. Estou só para perder rodas no ar. Rasbia! 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 Foda-se! Sofitei com uma. Nem eu, mano. Por que é que eles não vieram águas? É o aço. Estou a falar sozinho aqui. Estou a falar sozinho aqui. Falei. Normal. Hecofrager. É foi. Estabas com o Cabney? Não é Hecofrager? Eu gosto de vos falar. É que ele é fechado, pá. É. Eu gosto de vos ver falar todos. Vinte, vinte. Vinte, vinte. Tenho vinte mil skills em echo. Pote de caralho. O que é isto, caralho? Mano, eles compraram tudo. Já se viste? Pegado. Pegado aí no meio. E escadas. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver eles ir no meio, oh caralho. Estão no meio. É no meio, velho. Estão parados no meio, velho. Estão parados no meio. Estão águas. Temos uma dupla incrível. Eu não tenho hipóteses, irmão. Águas, águas. Vem um pé. Olha. Olha. Mais um pé. Mais um pé. Mais um pé. Olhou das águas. Não se esqueço. É um dos XM. É isso. Não tem mais um pé. É um dos XM. Está uns 50. Está de.. Pode jogar? A XM já. O XM é foda, mano. XM é muito fudido, é uma arma muito fudida Mano, é doente, bro XM é uma cena incrível Posso ir, já Obrigado por ficar de linha Obrigado por ser a primeira vez, irmão Tamo junto, caralho Um abraço Ele agora dá para dar duas escadas Foda-se, já sabia Devia ter picado A W estava nas aves Ele puxou, ele puxou Meio, meio Tá na janela Oi, caralho Bora, bora, bora Que dá merda, tão furido, mano Eu vou dar 2 kills no meio, no início da runa, num 11 e 11, caralho. Quero, quero. Vou jogar só escondido agora no B, no 7. Mais ao meio, por causa 1. Vou, vou, vou. Não se lock. Tem 2. 2, mano. 2, meio. 2, meio. 2, meio. 2, meio. A10 no meio. Não, vou pôr para o A, mano. Este é o A. Este é o A10. Ah, este é o A10. A10 ultimo, A10. Olha. Pode jogar com a fiel. Ai! Ai, Jesus! Oh, égua! Boa, caralho! Como é que eu tirei 76? Só não mandei um tiro, caralho. Ai, mandei, mandei. Remove any doubts in your head. It's us. Oh, then! Or them. Then! É tu tens o inglês do caralho, tu, também! Já está que tens o inglês! Já não me lembrava o que é que ele dizia, caralho! É, sim! Não, eu guardi o inglês do caralho também! Deixa estar a andar! Oh, então! Cássimo, posso jogar? Deixa-me a cá, é. Deixa-me a cá. Eu não lembrava o que é que o filho da puta dizia, caralho. Foda-se! Está a W no A, na água, acho eu! Pasta! Mano, eles vão afanhar na base, ninguém! Mais aquilo! Estou porque estiver lá em vez de ver! Sai ao meio! Sai ao meio! É esperar por eles, é esperar por eles. Olha lá, eu estou morto! Não! Ajudem-me, ajudem-me. Vocês estão a dar muito... Foda-se, caralho! Esperem por eles, não piquem. Exato, vocês dois no meio, fiquem só. Com o Smoke e o Molo dos dois, a aguentar o meio, a deparar-lhes o meio. Pode ser? Pode ser! É só para morrer um ou dois, eu estou a avançar a ver, para ficar... Mas está sempre lá um filho da puta parado, mimo! Enriquez HPT, um abraço, irmão! Obrigado, pá! Foda-se, estou todo branco. Tomei! Tomei, não! Tomei! Foda-se, cara! Foda-se, cara! Tomei! Vai, eu! Ei! Olha! O que? Tomei, filha! Foda-se, cara! Avança a ver, move. Avança a ver se está aqui. Está lá, está no A move, podes puxar. Onde é que ele está? Está na main do A. Queres flash? Queres flash, ninho? Calma, calma. O move está à costa, vou puxar águas. Está à costas, mas pode ter passado já para as águas ao time. Ele limpou os tapetes, não viu nada. Pode ter passado cá. Não está aqui na entrada. Não está aqui na entrada. Alguém quer a capa? Eu dropo. Olha aí o Vux. É só esperar! Bora! Ai, Jesus. É só esperar por eles, mano. Foi, foi. Foi só esperar, foi. É só, é só esperar. Ai merda, foda-se. Aqui, outro. Eles meteram aqui uma smoke junto com o que me confusou. Flasharam-me aqui. GENADE OUT. GENADE OUT. Ai, um... Dois, dois. Um soro. Tá, outro soro. Main. 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 Só vi dois. dois. Vós devia ter morto esse, mano. Aí passavas que ele não sonhava. Ai, vocês é que aproveitou mal os timings, mano. Ele não sonhava que este era aí que louco. Foda-se. Mas que eu mato o gajo, caralho, mano. Que eu mato o gajo, mano? Que eu mato o gajo? Que eu mato o gajo? Um cabo. Um cabo. Um cabo. Cara, vocês não jogam para o outro? Foda-se. Foda-se. Eu sou vinte e quatro, mano. Não é possível. Obrigado, excepção, pelo, pelo sub de cinco metros, irmão. Obrigado, caralho. Foda-se. Não vejo que ele mata dois no BS? Pensa que o terceiro ainda vem do backup porque estás ali close, meu. Passas a smoke? Vais matar os dois para ir de bomba na mão? E o outro pai de faca, meu. Vocês têm que começar a... Oh, pois eu sei. Vou cair água. Não, porque cá estava 4x4 e morrestes com outra eco. Sabe-se lá porque é. É? Eu não me esqueço. Estou branco, fudindo. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vámos com a Pogba aí. Vámos com a Pogba aí. Pega-te lá à frente. Queres foco cá à esquerda? A minha morte ali foi muito importante. Para o Fogs dar a trade. Isto é... Isto é Counter Strike. Isto é Team Play. Estão costas, acho que são águas, águas, águas. Smokei, smokei. Vem. Está para mim? Está aí onde apontaste. Eu dei um passo de propósito. Está num bem que eu deixei o Açor. Vai. Vai. Olha o cabrão. Uma smoke manhosa. Vai. Fedeu mais 300 euros. Bora. Ele joga muito mal no A. Muito, muito mal. Joga subclose. Smoke na mão. Só mete a smoke se fizer a pressão. Eu vou fazer a pressão. Vai para as caras sempre. Smoke. Lá e o flashback. Crescendo. Cruzando. Boa para as caras. Batei de um. Alguém me ajuda doá? Joaco me ajuda doá? Eu to ir. Mas eu tenho bomba, mano. Tá chegando? Leva-me uma chegada agora a camera. Estasse na camera. Calma. Vou fazer fake. Joguem aí, se quiserem. Pode-se imitar na defunção deles. Está a câmera, já ouvi. Está à esquerda a defunção. Está à esquerda a defunção. Está aqui outro! Tem um. Não há problema nenhum. O do A eu ia jogar assim. O do A é off. Olha, eu tenho os livros, façam-me rachar. É, eu fazia rachar. Todos juntos, todos juntos. Bora, para ganhar. Que óbvia. Eles smokam logo, Fox. Eles smokam logo a entrada. Estou nos meus melhores dias. Malta, eu tenho 1.600 de danos. Mas não estou muito longe. Estão-me jogando igual desfai-sito. Atenção. Eu? É para o Onda. É, cara. Vai. Eu? É para o Onda. Para aí. 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 Cuidado. Está aí. Tudo bem. Viram? Taguei. Fox matou. 67. Bora! Não custa nada! Sumrs. Narif. Caralho. Segura-ta! Quai! Srave queimadas! Backada! Concorte-teiquemata! No Cray구나. Em stake? Uma! dimensional!